Lambendo um salzinho, né, um gado gir, uma gir aqui leiteira, um gadinho aqui, né, aqui na fazenda aqui, lambendo um salzinho no coxo, né, como de sempre, né, umas gir, umas gir holanda leiteira, uma gir registrada aqui, duas gir registradas, chifre tombado, bacona de primeira, né, mansa, dócil, mansa. Esse é o gado do homem, curralzinho aqui, tá dando organizada no sítio aqui, dando uma arrumadinha aqui nas coisas aqui, editando aqui, fazendo um vidinho aqui pra vocês, né, tem tudo pra dar uma melhorada, né, aí é desse jeito, o gadão aqui lambendo um salzinho, nada, uma novinha aqui, uma roçada que a gente tá fazendo aqui no sítio do homem, com uma rata aqui, dando uma limpada nesse vaiú, pra você só ver o gado, né, com o halzão aqui abandonado, daquele jeito, né, com todo mundo, tentando fazer a luta aí, né, e é desse jeito aí que o negócio continua. A vacona está mistista de gir, gir holanda leiteira, gir holanda aqui, chifrudinha pra fazer o chifre, tem um bezerro aqui, gir, puro, da raça, piotão aí, que tá com uns dois meses, dois meses e pouquinho, aqui, uns pitilinho aqui, né, e o gadão aqui, ó, o gadão lambendo o sal, daquele jeito, como todo mundo vê, né, foi feito uma roçada aqui, ele vai arrumar o corral do homem aqui, e o gadão, ó, lambendo o salzão aqui, lambendo o salzão aqui, pra não dar nada, né, o gadão aqui, andando o salzão, o bicho chega a gurgitar o sal, tanto que gosta, mas é desse jeito, a vacona dóce aqui, ó, vacona mansa, quanto mansa, mansa demais, que ela tá meio estressadinha, mas era mansa, o gadão aqui, o carpatinho aqui, uma vez aí mesmo, ok? Quem gostou aí, dá like aí no vídeo aí, da fazenda do homem, tá fazendo uma limpeza aqui no pasto, dando uma roçada de foice, dando uma organizada, aquela cona registrada, de boa, é isso aí. E aí E aí Obrigado.